Este cidadão nas imagens que preferiu não ser identificado acusa o administrador municipal de Viana, Demetrio Braz de Sepúlveda de vender o seu terreno a preço de banana a um cliente que em 2018 tentou comprar o seu terreno porém a negociação não teve êxito porque não chegou de pagar o valor a que estava a ser vendido o espaço. Eu tenho aqui a procuração que eu passei pelo senhor que chama-se senhor Salim que o senhor não chegou de pagar o terreno, desapareceu e o senhor alega que pagou o terreno na administração. Estamos a falar em 2018 que o senhor queria comprar o terreno e aparece agora em 2024 dizendo que o terreno dele já pagou na administração. Ele fugiu aqui o preço e foi pagar lá o preço de banana procurando as suas amizades que tem por isso é que eles usam o abuso de poder. No espaço está a ser construído um condomínio habitacional do legítimo proprietário. De acordo com a sua denúncia a fiscalização de Viana a mando do administrador municipal romperam o portão no período noturno colocaram homens armados no local e colocaram o decreto presidencial número 272 barra 20 que suspende temporariamente o exercício da atividade. A administração meteu aqui 14 homens romperam o meu portão com a fiscalização e a polícia com a ordem do senhor Demeto e os senhores estão aí até agora conforme vocês estão aí a ver todos armados amedrontando os moradores os donos das casas colou um selo no período noturno o diretor do gabinete do administrador esteve cá alguns fiscais tenho aqui o contato de alguns fiscais que estavam aí o comandante do PCU também sob defesa deles vem aqui usar também o abuso de poder pegar no ombro querer lutar mas nós não lutamos como pessoas fadadas deixamos que a justiça resolve isso por nós não temos tempo para medir forças pessoas desse género não é para medir forças eles acham que têm o dinheiro suficiente em cima da cabeça para ultrapassar e querem tudo que eles querem. Quem também sente-se impedido de ver a obra da sua residência concluída devido a este letígio é o senhor Dias que pede por justiça Nesse caso eu estou proibido a entrar e mexer na minha obra porque o administrador veio aqui com uma equipe de segurança o administrador de Viana e fechou tudo aqui ninguém pode mexer se ver o material todo está ali abandonado nenhum técnico aqui a trabalhar o administrador diz que o terreno é de um amigo dele nós não estamos aqui a entender nada não estamos mesmo a entender nós já temos essas obras há muito tempo hoje o administrador diz que é o dono do espaço meteu aqui a sua equipe não estamos a entender mesmo nada nós queremos nesse momento a justiça e justiça séria mesmo nesse caso os administradores não podem vir para trabalhar e aproveitar-se dos espaços dos camponeses isso é muito complicado o proprietário do espaço alega que já notificou a administração municipal porém não teve sucesso a administração dá muita volta chega para a administração manda um IT com a estrutura a estrutura diz que não tem nada a dizer tem que procurar o senhor administrador o administrador manda IT com o assessor dele o assessor dele dá uma volta nunca tem tempo eu fui para lá encontrei o primo do senhor que diz comprou o terreno na mão da administração que é o senhor Salim sentado na cadeira da administração do gabinete do administrador e ele me dava a ordem ele dizia que eu tenho que ter forças e influências superioras dele para conseguir ficar com o terreno mesmo com as casas que eu tenho aqui por isso é que ele não conseguiu entrar aqui do bem teve que vir romper a porta aí dos 8 horas e 30 com acompanhamento da administração está todo legalizado o terreno tanto mais que nós já tínhamos um caso do tribunal ele criou um embargo de obra nova o nosso advogado recorreu pagamos a multa e foi levantado o embargo de obra nova por isso é que a obra seguiu temos aqui 30 moradores que vivem no outro lado entramos em contato com o gabinete de comunicação do município de Viana para o devido contraditório aguardamos por 72 horas sem sucesso com o gabinete de comunicação e aí